Estamos de volta e um menino de dois anos e sete meses morreu em Flórida Paulista depois de ser picado por um escorpião neste fim de semana. O repórter Rubens Nakato ao vivo, fala ao vivo de Presidente Prudente com a gente. Nakato me diz uma coisa, como que foi esse caso? Bom dia Jéssica, bom dia a todos. Olha, uma notícia triste, né? A criança e o menino de dois anos e sete meses morava numa propriedade rural em Flórida Paulista e num certo momento ali se queixou de uma forte dor numa das mãos. A princípio pensou ali ser por conta de um espinho, mas ele insistiu nessa dor. O pai e o avô que estavam com a criança levaram então até uma unidade de saúde em Flórida Paulista e a equipe médica constatou que ele tinha sido picado por um escorpião. A equipe médica prestou ali os primeiros atendimentos e essa criança foi levada para Santa Casa de Adamantina. Lá ele passou por um pediatra, também foi medicado, mas o estado de saúde se agravou e a criança não resistiu aí, né? E veio a óbito. A Prefeitura de Flórida Paulista confirmou aí o caso, né? De picada de escorpião já na Santa Casa em Adamantina. A gente não teve retorno aí, né? Sobre esse atendimento. Essa criança aí, o menino Davi Luca, de apenas dois anos e sete meses, está sendo velado em Flórida Paulista e o enterro dele está marcado para as três da tarde de hoje no cemitério da cidade. Jéssica. Infelizmente, mais uma notícia triste aqui na região, né, Nakato? Bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você.